Mas esse é o David DJ, sucesso com a mulherada No Mandela de São Paulo, as novinhas joga a raba David DJ é terrorista, mulher, vira a bundinha pros cria Mas se Romário é mil gol David DJ é mil buceta, o novinha de São Paulo Pensa que eu sou de poupê, vou te arrastar pra base Soca, soca, noca, soca, noca, soca, noca, soca no titê Se Romário é mil gol, o DJ é mil buceta David, David, Didi, representando o Mandelão Novinha vai chacoalhar firme, remexendo o rabitão Vai, mexe o busanfão, mexe o busanfão Vai, mexe o busanfão, mexe o busanfão Vai rebulando gostoso, mexendo esse rabitão Porra, puta, que pariu, novinha mais que rabitão Vai, mexe o busanfão, mexe o busanfão Mas esse é o David DJ, tocando só pra gostar As novinhas embrazada começou, chegou sua hora Vem, vem no roça-roça, vem no roça-roça Vem no roça-roça, você roça cabuceta Que eu roço capiroca Vem no roça-roça, vem no roça-roça Vem no roça-roça, você roça cabuceta Que eu te roço capiroca